Goku vs Superman, vou te mostrar quem vence. Goku GT vs Superman Reino do Amanhã Dragon Ball GT vs DC Reino do Amanhã Combate Mortal Goku GT é o protagonista da série Dragon Ball GT, exibida pós Dragon Ball Z. O personagem enfrenta desafios intergalácticos. A série tem muitos críticos. Mas você já assistiu o filme Dragon Ball GT Heroes Legacy? Se sim, meus pêsames. Se não, não assista. Esse filme é horroroso. Por conta dessa informação, deixa o like no vídeo. Vamos ver o Goku GT em ação. Goku GT bem forte. No começo do GT, lutou contra o Ubi no templo. E quase o destruiu apenas com consequência disso. Ainda na forma base. Foi afirmado que eles estavam lutando numa sala especial, pois a Terra não aguentaria a luta dos dois. Em sua forma base, derrotou um inimigo dito ser tão poderoso quanto o Buu, que antes ele tinha que usar o Super Saiyajin 3, que tinha um nível de múltiplos sistemas solares. Em Super Saiyajin 4, se mostrou muito, mas muito superior a Baby Vegeta, que já era superior a todos na Terra, incluindo Vegeta, Ubi no máximo, Goten, Tranks e Gohan. Ficou muito mais forte ainda. Conseguiu, em Super Saiyajin, atingir o Super 17, que nem mesmo Vegeta, Gohan, Tranks, Goten e Ubi no máximo conseguiram. Deu um soco no Super 17, que ele atravessou todo o planeta em segundos. Em Super Saiyajin 4, consegue afetar, com seus golpes, seres que conseguem resistir ao seu próprio Kamehameha aumentado em 10 vezes, como Super Android 17. Em sua forma base ainda, conseguiu segurar um prédio por alguns segundos. Em Super Saiyajin 4, ele empurrou um prédio. O maior feito de força dele, foi ter juntado uma cidade que tinha sido partido ao meio por um dragão maligno. Muito mais forte ainda! No final do GT, ele absorveu as esferas do dragão, que pode ter treinado com Xilong por quase um século. Goku GT é muito veloz. Goku em Super Saiyajin 1, atravessou toda a Terra e desviou dos feixes dos 17 que atravessou toda a Terra. O Goku na base pôde acompanhar o dragão de 4 estrelas em alta velocidade. Ainda na base, pôde desviar de várias rajadas o 4 estrelas a queima-roupa, pôde desviar dos ataques do 4 estrelas. E segundo o próprio, era como os raios do próprio Sol, pôde acompanhar o 4 estrelas, embora o dragão fosse mais rápido que ele. O dragão de 4 estrelas é muito mais rápido do que a luz, pois o Kamehameha 10 vezes do Goku em Super Saiyajin 4 era lento demais para ele, dito várias vezes. O Kamehameha do Goku em Super Saiyajin 4 foi da Terra até o Sol em cerca de 40 segundos, sendo assim cerca de 12,6 vezes mais rápido do que a luz. O 4 estrelas era mais rápido do que isso, e o Goku pôde o acompanhar em alta velocidade. Muito mais rápido ainda após o final do GT, pois ele saiu com o Shenlong pelo espaço. Enquanto se despedia dos seus amigos, foi até o réu onde o pico estava. Goku GT bem durável, Goku ainda em base é capaz de sobreviver aos ataques de 4 estrelas, que segundo ele poderia deixar a temperatura do seu corpo como a do próprio Sol. Goku na base não sofreu nada aos ataques das 6 estrelas, que estava rasgando uma cordilheira de montanhas inteiras. Aguentou muitos golpes do 3 estrelas, que tinha força para rivalizar com o próprio Goku. Sobreviveu a bola de rancor do Baby, que poderia ter destruído as suas moléculas. Sobreviveu a manipulação espacial do 3 estrelas, que o deixou temporariamente cego. Tem adaptação reativa. Afirmou algumas vezes que o mesmo ataque não funciona duas vezes contra ele, pois o corpo dele memoriza e o protege com um campo de força. No final do GT, ele partiu com o Shenlong, e o mesmo deixou as esferas dentro dele, dando a entender que o poder ficaria com o Goku também. Graças a isso, ele pode ter perdido suas vulnerabilidades, como não poder ficar no espaço, vulnerabilidade a frio e calor, e possa ser que ele seja imortal perante o tempo. Pois quase um século se passou e ele foi visto adulto no final do GT. O golpe do dragão é um ataque físico, que o Goku envolve parte do seu corpo com o Ki massivo. Isso geralmente é bem mais poderoso que o seu Kamehameha aumentado em 10 vezes. Matou o Super 17 com o golpe do dragão, o mesmo Android que sobreviveu ao seu Kamehameha de 10 vezes. Matou 3 estrelas com o golpe do dragão. Destruiu o corpo de uma estrela com o golpe do dragão. Esse mesmo dragão não foi afetado pelo Kamehameha 10 vezes do Goku em Super Saiyajin 4. Goku é muito poderoso. No mínimo, multi-sistemas solares na base. Lutou contra a Ubi bem mais velha e bem mais forte. Goku ainda na base, venceu um ser que tinha o poder igual do Buu. Goku ainda na base, destruiu uma dimensão inteira com seu Kamehameha. Maior ainda, talvez no nível Galáxia perto disso. Na base, ele tremeu o Hel, e isso chegou até o Imadayou. O Hel é comparável ao Heaven em tamanhos e são comparáveis ao universo em tamanho. Omega Sharon ainda na base, poderia ser comparável ao dragão maligno do passado, que destruiu várias galáxias apenas com a influência da sua energia negativa. Omega Sharon, depois de absorver as outras esferas, afirmou que tinha ficado 10 vezes mais forte. Goku derrotou o Omega Sharon. Como a Jekidama, com a energia vinda de todo o universo, purificando todo o mal que havia nas esferas negras. De acordo com o velho Kaioshin, a energia negativa do corpo do Omega Sharon, aplodeceria todo o universo e o reino dos Kaioshins, se não fossem purificada. E o Goku venceu essa energia. E como já dito antes, esses lugares são comparáveis ao universo em tamanho, muito maior que o nível universal. No final, Goku abençoeu os poderes do Xiong, e foi visto quase um século depois, e não estava velho. Possivelmente ele treinou com o Xiong esse tempo todo. Será que vai dar para o Superman? Vamos ver. Superman, reino do amanhã, é uma gráfica nova da DC Comics, que acompanha o envelhecido Superman, confrontando desafios morais após anos de aposentadoria. Ele retorna quando um mundo caótico precisa dele novamente. Esse Superman perdeu muita coisa, porém não se afastou do seu legado. E falando em legado, deixe o like no vídeo. Para que o legado do Superman continue, vamos ver o Super em ação. Superman King in the Come é muito forte. Segurou um pedaço da estátua da liberdade. Pode transformar carvão em diamante com seus dedos. Levantou uma ponte enorme. Deu um soco no Superboy, que foi dito ser capaz de mover um planeta de tão forte. Mediu forças com o Shazam do reino do amanhã. Um Shazam base pode abrir buracos negros no soco. Mais forte que um Superman pós-crise casual. E pode dominar-o facilmente. Um Superman pós-crise casual já pode bater com força para destruir planetas. Ou seja, o reino do amanhã é superior a isso. A sociedade da justiça só pode conter-o durante o momento. Isso incluía Alan Scott Gavião Negro. Que facilmente pode passar de escarras planetárias de poder. Deutou facilmente Hércules, que havia danificado o Superman pós-crise. Então no mínimo, esse Superman está de múltiplos sistemas solares a galáxia por estar bem acima de um Superman pós-crise casual. Ele é bem veloz também. Interceptou o feixe de energia a milímetros de atingir o Coringa. Voa da nave a terra em instantes. Voa a uma boa distância antes de completar uma frase. Mais rápido que o raio do Billy. Pode ouvir células e processar várias informações em segundos. Conseguiu ser rápido o bastante para segurar o Superman pós-crise casual. J. Garrick acredita que ele possa ser tão rápido quanto o Wild West. Que logo em seguida, foi capaz de realizar um feito de quebrar barreiras entre universos. Ou seja, de uma maneira geral, esse Superman possa talvez passar fácil de milhões de vezes a velocidade da luz. No mínimo. Por acompanhar o Superman pós-crise que é absurdamente rápido. Superman reino do amanhã? É claro que é muito durável. Aguenta sem danos uma rajada do Parasita. Aguentou uma rajada do Magog, que estava matando outros Supermans. E depois ficou tão poderoso que venceu o doente da quinta dimensão. Shazam foi mais rápido que Superman. E o acertou. Porém, ele ficou bem. Shazam fica mais poderoso à medida que envelhece. Sobreviveu ao raio do Shazam, com poucos danos. Ele é tão resistente, que Hércules, que havia feito o nariz do Superman pós-crise sangrar. Não causou nenhum dano ao Superman doendo amanhã tentando socar ele. A visão de calor desse Superman é bem poderosa. Dominou o Shazam doendo amanhã momentaneamente com a sua visão de calor. E ele pode usar os anéis do anterna verde combinados junto com a sua visão de calor. Será que vai dar para o Goku? Vamos ver. Mas galera, quero que vocês conheçam uma metodologia simples e comprovada para vocês aprenderem inglês do absoluto zero. Em pouco tempo e estudando poucos minutos por dia. Veja no link da descrição ou no comentário fixado. Mas só depois de ver o resultado. Goku GT é mais poderoso e versátil e experiente que o Superman reino do amanhã. Também tem acesso a magia do Shenlong, que lhe dá uma vantagem adicional. Superman é mais rápido e resistente, mas essas vantagens não seriam suficientes para superar o poder de Goku. Em uma luta, o Goku venceria o Superman do reino do amanhã. Comentem, pois o vencedor de hoje é o Goku GT.